Tudo fica mais bonito quando você está por perto Você me levou ao delírio, por isso eu confesso Os seus férios ardentes, quando você se aproxima o meu corpo sente Os seus férios ardentes, quando você se aproxima o meu corpo sente Vem pra cá, Deus amor Vejamos pelo colo do mal passar na avenida Todos cantando feliz este bem como a vida Caminhando lado a lado Formamos um belo casal, somos dois namorados Nosso índice abonde Balanço, mas forte a licença que tem neste mundo O cupido me flechou Fora do bloco, o lúdum, me compre, meu amor Vem pra cá, Deus amor Balanço, mas forte a licença que tem neste mundo Balanço, mas forte a licença que tem neste mundo Balanço, mas forte a licença que tem neste mundo Balanço, mas forte a licença que tem neste mundo Tudo fica mais bonito quando você está por perto Você me levou ao delírio, por isso eu confesso Os seus beijos são al dente Quando você se aproxima, o meu corpo sente Os seus beijos são al dente Quando você se aproxima, o meu corpo sente Vem pra cá, deusa do amor Vejamos um bloco do mal passar na avenida Todos cantando feliz, estivemos com uma vida Caminhando lado a lado Fumamos um belo casal, somos dois namorados Nosso índio é essa banda Balanço, mas fortaleço, eu sei que tem neste mundo O cupido me aflachou Foi num bloco do túm que encontrei o meu amor Vem pra cá, deus arrum Vem me imbala, ne mim Parapapera Parapapera Para, papapera Para, nem me imbala, ne mim Parapapa da ae 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 Paripa, xeriririn Paripa, xeriririn Paripa, xeriririn